Música Operação Força Tática controla roubo em transporte coletivo de Porto Alegre Comandante do CPC, Comando de Policiamento da Capital, Tenente Coronel Mário Iquedo está conosco hoje Muito bom dia comandante Bom dia, bom dia a todos O que motivou a polícia a colocar em prática esta operação? A Operação Força Tática visa coibir os indicadores de criminalidade, diminuir esses indicadores Em áreas que nós sabemos que estatisticamente tem maior incidência de determinados crimes Nós botamos em operação a Operação Força Tática e buscamos reduzir esses indicadores nos horários de maior incidência Quais são os horários de maior incidência? Nós quando colocamos essa Operação Força Tática nós estamos colocando no final da tarde e no início da noite Que são os horários que mais tem ocorrência principalmente de roubo E alguma linha em especial? Não, nós buscamos atingir o maior número de linhas possível, não temos uma linha específica que tenha maior problema Mas a atuação do assaltante tem sido por alguma linha ou da Zona Norte, da Zona Sul? Nós temos verificado que tem algumas linhas da Zona Sul que tem maior incidência de roubo do que da Zona Norte Por exemplo? A linha que vai para Restinga, a linha que vai para o bairro Ipanema, então a linha do extremo sul de Porto Alegre E na Zona Norte aí, comandante? A incidência é menor, então nós estamos tentando com a Operação Força Tática Coibir essas ocorrências, atuando na região específica que tem ocorrido esse tipo de roubo Agora, nas linhas da Zona Norte, eu por exemplo fui vítima de um assalto ao ônibus Por exemplo, aquelas linhas Jardim IP, Shopping Iguatemi, Vila Jardim São linhas que tem sido alvo dos assaltantes Alguma operação, alguma tática que está sendo colocada em prática nessas linhas? A Brigada Militar, ela diariamente desencadeia a Operação Transporte Seguro Que faz a abordagem em transportes coletivos, tanto ônibus quanto lotação e também táxi Visando coibir roubos Por que que essas pessoas buscam? Por que o criminoso busca? Busca o dinheiro fácil, o dinheiro que está em caixa naquele momento Sabemos que o dinheiro que circula com o cobrador hoje em dia é pouco valor Mas essas pessoas que estão cometendo esses crimes, normalmente são jovens que estão reincidindo no crime E portando faca, revólver, cometem esses crimes buscando esse dinheiro dito fácil O perfil desse assaltante é um perfil assim de que já tem antecedente criminal, não é a primeira vez? Normalmente essas pessoas já têm antecedente criminal, não é a primeira vez, estão reincidindo o crime Normalmente nós prendemos essas pessoas e vamos verificar sua ficha criminal Elas já foram presas no mínimo uma vez Agora, como é que o passageiro que está dentro do ônibus pode tentar identificar um assaltante E tentar tomar uma atitude mais segura, de desembarcar no próximo ponto Ou de desembarcar no mesmo momento que desconfiar Nós orientamos que essas pessoas, ao suspeitarem de pessoas que têm adentrado o transporte coletivo Em atitude suspeita, porque eles têm um comportamento diferenciado Eles ficam observando a movimentação, ficam olhando para os demais passageiros Liguem para o 190, dêem a linha que estão circulando Para que a gente possa despachar uma viatura e efetuar a abordagem E, se possível, a prisão desses delinquentes Além de telefonar, o senhor aconselha o quê? Que o passageiro, na verdade, não tome nenhuma atitude Não reaja na hora, não é? Exatamente, reagir nunca Toda vítima de roubo, o autor, o criminoso, ele está buscando dinheiro Entregue o seu dinheiro e não reaja Tenha a atitude o mais calma possível Não faça movimentos bruscos E entregue aquilo que está sendo solicitado Em geral, esse tipo de assaltante tem sido agressivo com o passageiro? Ou o passageiro, na verdade, entrega o que ele pede e vai embora? Normalmente, ele não é agressivo Ele pega o dinheiro e vai embora Normalmente, não tem agressão nenhuma Mas, em havendo alguma reação, pode haver uma relação violenta Então, na verdade, a orientação é se manter com calma Bastante calma, né? E não reagir Exatamente, mantenha-se calmo Não faça movimentos bruscos e não reaja E nas lotações de Porto Alegre, também tem ocorrido esse tipo de assalto? Eventualmente, também ocorrem lotações em todos os transportes coletivos Mas nós temos observado que, de maneira geral, esse crime tem diminuído Mas, principalmente, porque nós temos realizado operações visando a diminuição desse indicador de criminalidade Coronel, esse tipo de assalto a transporte coletivo, ele tem ocorrido somente aqui em Porto Alegre Ou também em outras regiões metropolitanas, como Caxias, Canoas, Novo Hamburgo Ele ocorre em todos os locais Porque, sempre no transporte coletivo, tem uma pequena quantidade de dinheiro em circulação E essas pessoas que fazem esse roubo, buscam esse dinheiro que está em caixa Perfeito Então tá, esse foi o Tenente-Coronel Mário Iqueda Comandante do CPC, comandante do Comando de Policiamento da Capital Muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Público Bom dia, bom dia a todos Tchau